São dois aspectos que eles levantaram no trabalho. Um é esse novo arranjo, e o outro é a possível origem, digamos, do hemisfério norte dos genossomos. Hoje em dia, em cima dessas árvores cirogenéticas, a gente tem uma série de análises numéricas de biogeografia que a gente consegue fazer para identificar a mais possível área ancestral. A gente não fala bem origem, mas é basicamente como se fosse origem. Então, assim, isso é, na verdade, são metodologias que estão disponíveis aí há, sei lá, pelo menos uns 15 anos. Eles não usaram nenhuma dessas metodologias. Eles simplesmente olharam, ah, tem esse registro aqui, tem aquele registro ali. É possível que os dinossauros, em alguns locais eles até falaram o mais provável, que se originaram no hemisfério norte. O que a gente fez nesse reply? A gente pegou tanto o nosso resultado, a nossa árvore evolutiva, quanto a deles também. A gente testou os dois. Aplicamos essas várias metodologias numéricas e todos os resultados foram inequívocos. Que a origem mais provável dos dinossauros é no hemisfério sul. Então, assim, com relação à proximidade dos grupos entre si, a gente encontrou um resultado, assim, que não é, digamos, tão fortemente embasado a favor da nossa hipótese. No caso da origem, não. Isso aí tudo aponta inequivocamente para a origem no hemisfério sul dos dinossauros. Muito provavelmente onde hoje é a América do Sul. Da onde que vem essas informações? Então, assim, se você pegar a faixa de tempo em que é mais ou menos 230 milhões de anos no passado, aí é onde ocorrem os primeiros dinossauros. E aonde ocorrem esses primeiros dinossauros? Bom, você vai no depósito, por exemplo, da Índia, tem um encargo de um possível dinossauro. Você vai nos Estados Unidos, onde tem muitos fósseis, você não tem nenhum dinossauro. Você vai em uma Europa, onde também tem um registro significativo, você não tem nenhum dinossauro. Aí você vai no no-oeste argentino, onde hoje é a província de Darioa e San Juan, exatamente em rochas daquela idade, você tem nove dinossauros descritos. Alguns deles com vários esqueletos. Você vai em rochas da mesma idade no Rio Grande do Sul, você tem um pouco menos, mas você tem uma meia dúzia de dinossauros descritos, alguns deles com três, quatro esqueletos. Ou seja, os mais antigos dinossauros, eles ocorrem em abundância na América do Sul. Então, assim, a ideia de que eles surgiram aqui não é uma coisa simplesmente que é produzida por uma análise estatística. A gente tem os fósseis mais antigos do mundo datados na Argentina e no Brasil. Então, a única coisa que a gente fez é, em cima do banco de dados, identificar corretamente, na nossa opinião, várias características anatômicas dos dinossauros que eles haviam identificado de uma neonatória. Ele usou mais de 70 dinossauros e mais de 400 caracteres. Ou seja, é um banco de dados muito grande. Isso até explica, digamos assim, ele ter codificado, identificado características demonialmente. Então, o que a gente fez, a gente dividiu nesse consórcio de pesquisadores, cada um pegou, digamos assim, alguns dinossauros que a gente já trabalhou há muito tempo, que a gente conhece muito bem. E a gente corrigiu o banco de dados daqueles dinossauros. O que a gente percebe é que falta, muitas vezes, um trabalho anatômico de detalhe. Então, as pessoas constroem esses bancos de dados na expectativa que as análises computacionais, filogenéticas, estatísticas, vão encontrar um melhor arranjo. Mas, muitas vezes, o que a gente coloca de informação anatômica do dentro, que é o que o computador vai usar para gerar a hipótese evolutiva, é uma informação que não é criteriosa o suficiente. Então, está faltando, hoje em dia, inclusive, tempo para se fazer isso. Mas, o tempo tem que se arranjar para fazer um estudo bem feito. Então, esse estudo básico anatômico é o que está faltando. Então, se ele começar a ser mais bem feito, eu acredito que a gente vai começar a ter hipóteses evolutivas mais robustas. Se vai corroborar a visão tradicional ou se vai corroborar a nova do barco, eu não sei. Mas, elas vão começar a se tornar mais consensuais e mais robustas. Então, vamos lá.